Olá! No vídeo de hoje eu esclareço uma dúvida bem comum. Afinal, que vacinas a gestante tem que tomar? Essa é uma dúvida, né, que passa aí pela cabeça de muitas gestantes ou tentantes. Afinal, eu preciso tomar vacinas? Que vacinas eu tenho que tomar? A vacina vai fazer mal pra mim? Vai fazer mal pro feto? Bom, essas dúvidas todas podem e devem ser tiradas com o ginecologista e com o obstetra. Mas eu vou trazendo aqui algumas informações, né, bem importantes, bem relevantes, que vocês já vão se preparando e quando chegar lá pra conversar com o seu médico, você já tá munida, né, de várias informações. Mas antes de entrar no conteúdo, dois pedidos muito importantes pra você. Primeiro, gosta do canal Macete de Mãe? Curte meus vídeos? Então comenta aqui, deixa um like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrita, marque o alerta de novos vídeos, porque assim o que acontece? O YouTube entende que os meus vídeos são um conteúdo relevante e acaba mostrando, né, esse conteúdo para mais e mais famílias. Faz com que o canal Macete de Mãe cresça e que um conteúdo, né, de qualidade, feito com responsabilidade, chegue a mais pessoas. E o outro pedido é pra vocês descerem até a descrição desse vídeo e clicarem lá no link do meu livro, Grávida e Prática, um guia sem rodeios pra mãe de primeira viagem. Muita informação relevante e útil pra quem tá passando aí pelo período da gestação. Por que é tão importante a gestante se vacinar? Em primeiro lugar, pra que ela se proteja contra algumas infecções que podem causar tanto mal a ela, quanto prejudicar o feto. E em segundo lugar, porque no momento que ela toma uma determinada vacina durante a gestação, ela passa, em muitos casos, os anticorpos para o feto e acaba protegendo o feto também dessas doenças. Então esse bebê, claro, depois ele vai ser protegido dessas doenças também, ele também vai tomar essas vacinas lá nos períodos certos, mas até ele poder tomar essas vacinas, ele já vai estar, de certa forma, imunizado pela vacina que a mãe tomou durante a gestação. Primeira vacina, então, que a gestante tem que tomar é a tríplice bacteriana. Tem uns detalhes muito importantes aqui de tipos de vacina, quando tem que tomar, intervalo, que eu vou pedir licença pra vocês pra ler o que tá escrito aqui, pra justamente não correr o risco de eu passar alguma informação errada pra vocês. Então, com relação à tríplice bacteriana, como é que ela deve ser tomada? Se a gestante nunca foi vacinada ou tem histórico vacinal desconhecido, ou seja, não tem mais a carteirinha de vacinação, não sabe, era o meu caso, ela deve tomar duas doses da vacina DT, protege contra a difteria e o tétano, durante a gestação, e uma terceira dose da DTPA, após a vigésima semana. Deve-se respeitar um intervalo mínimo de um mês entre as doses. Ainda, mesmo que a gestante seja vacinada, é importante ela tomar uma dose da DTPA durante cada uma das gestações. Isso para passar os anticorpos da vacina para o feto. Essa DTPA, ela protege tanto a gestante quanto o feto contra três doenças, que é tétano, difteria e coqueluche. Outra informação muito importante, com a carteirinha de vacinação em mãos, a gestante pode ir até o obstetra, ginecologista dela, ou até um posto de saúde, e pedir esclarecimento quanto as vacinas que ela deve tomar, quanto as vacinas que estão em ordem. Se ela não tiver esse histórico atualizado, ela também pode pedir para o seu obstetra, pedir alguns exames que ela faz, e aí identifica se ela está ou não imunizada contra algumas doenças. Então, muito importante. Mesmo que eu esteja trazendo essas informações aqui para vocês, através dos meus vídeos, esclarecendo algumas dúvidas, isso aqui simplesmente é um início de uma conversa sobre o tema. Todas as dúvidas importantes sobre isso devem ser levadas ao seu obstetra, ao seu ginecologista, e você deve conversar com ele sobre isso. Outra vacina que deve ser tomada durante a gestação é hepatite B. A hepatite B, ela é tomada em três doses durante a gestação, e o ideal é que ela seja tomada a partir do segundo trimestre. Caso a mãe já tenha sido vacinada antes, e ainda apresente os anticorpos, né, contra essa doença, o que é identificado através de exames, aí não há necessidade dela tomar. Mas como eu sempre digo, quando se trata de vacinas, é muito importante você conversar com o seu médico e esclarecer todas as dúvidas. Outra vacina importantíssima para todas as gestantes, gripe. Então, a cada gestação que a mulher tiver, é importantíssimo que ela tome a vacina contra a gripe, porque aí, assim, ela está protegida, e a proteção dela é também a proteção do feto. Outras vacinas. Tem alguma outra vacina que a gestante também tenha que tomar, além dessas que são as básicas? Na verdade, tem, dependendo da região onde a gestante mora. Então, eu vou colocar aqui na tela, para vocês verem quais são as outras vacinas que são indicadas por alguns ginecologistas e por alguns obstetras para algumas gestantes, de acordo com a região onde essa gestante mora, e também de acordo com o que está acontecendo no momento. Então, tem um surto de alguma doença, que normalmente não se vacinava, mas o surto está muito forte? Então, sim, o médico vai indicar. Algumas das doenças estão aqui na tela, para vocês verem quais são. E onde é possível encontrar mais informações? A gestante, ela quer saber mais sobre isso, mas vai demorar um pouco para ela conversar com o médico dela, onde ela pode encontrar mais informações, informações confiáveis, né? Informações que vêm de fontes seguras. No site da Sociedade Brasileira de Imunização, tem todas as informações que a gestante precisa sobre vacina nesse período da gestação. Então, entre lá. Estou deixando o link aqui na tela, e estou deixando o link também na descrição. Então, clique, entre, informe-se, e sempre converse sobre esse assunto com o seu obstetra. Um beijo e até a próxima.